Olá pessoal, tudo bem? O experimento de hoje trata-se de um experimento de física, onde nós vamos comprovar de forma prática e simples o princípio idealizado pelo matemático holandês Daniel Bernoulli, que ficou conhecido como o princípio de Bernoulli ou Bernoulli Bem, para demonstrar até o princípio nós vamos precisar dos seguintes materiais Uma bola de tênis de mesa, um pedaço de fita adesiva e uma linha de costura Então nós vamos prender a linha de costura na bola, utilizando a fita adesiva Vamos necessitar também de um fluxo de água Então nós vamos utilizar uma torneira para a demonstração do experimento Vamos lá Inicialmente nós vamos ligar a torneira, o fluxo de água e vamos lançar a bola em direção ao fluxo Veja o que acontece Então assim a gente consegue comprovar o famoso princípio de Bernoulli, utilizando materiais simples E de forma prática a gente consegue estar demonstrando o tal princípio Aí está, mais um experimento Um abraço e até o nosso próximo encontro Valeu Um abraço e até o nosso próximo encontro